Oi meus gostinhos pesados, tudo bom? Eu sou a Jandilime e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Eu preparei um especial Divas do São João. Eu reuni algumas Divas do São João aqui de Maceió, Alagoas, na minha cidade. Muito conhecidas nas quadrilhas juninas de aqui. Talvez possa até ser conhecida fora, nível Nordeste, nível Brasil, eu não sei. Mas eu resolvi fazer algumas makes e no decorrer do mês de junho eu vou soltando as makes até o final do mês de junho, até a quinzena de julho, dependendo do conteúdo que eu tiver. Deixa bastante like pra essas Divas maravilhosas. Se inscreve no canal pra poder acompanhar todas as makes pra vocês se inspirarem para o ano que vem e acompanhe essa Diva maravilhosa a seguir. E o tutorial vai ser narrado, né? Eu vou tentar ensinar o passo a passo de cada make. Se não, deixa a musiquinha no fundo rolando. Aproveitem, peguem as makes de vocês, vão treinando, já que não vai ter São João, tá tendo só São João virtual. Comenta aqui qual cor de make vocês querem ver mais aqui no canal, beleza? E vai ter tutorial também dessa make, não sei se vai sair, se vai sair. Enfim. Vou maquiar essa maravilhosa, incrível. Vocês me pediram bastante. É uma modelo com a pele negra. Não chegou a ser tão negra assim, mas ela é uma morena, né? Mais escura. Então, eu trouxe pra vocês. Eu comecei a pele dela fazendo na hidratação com a bruma da Ruby Rose, a proteção urbana. E depois eu tirei só alguns pelinhos que estavam assim, meio sobrando na sobrancelha, né? Porque tu sabe que eu gosto das coisas bem perfeitinhas, eu senti essa necessidade. Mas é isso, vamos lá. Aí vem o preenchimento da sobrancelha dela. Eu usei a pastinha de sobrancelha da Meslade, na cor marrom escuro. Acho que é a cor B. Eu não sei se tem numeração, sei que é marrom escuro. Aí como é que eu faço a sobrancelha? Eu pintei todos os pelinhos pra cima e vou só preenchendo as falinhas. Eu não desenho outra sobrancelha, não crio outro formato, nada. Só vou preenchendo de acordo com o formatinho da sobrancelha dela real. E aí no iniciozinho eu só espumo com o restinho do pincel. Já vou preenchendo toda a pálpebra dela, na verdade corrigindo a pálpebra, né? E usando esse corretivo da Maquina Cocanelli, só pra servir como fixador de sombra. Porque a gente gosta, né, Bica? E eu já vou delimitando a sobrancelha na parte inferior, fazendo o desenho bem direitinho. Aplico bastante corretivo, venho com a esponjinha pra fazer acabamento, não ficar nada acumulado. Tirando o excessozinho do produto, que eu faço isso aí sempre, já é meu passo a passo. Eu vou iniciar, gente, essa make com esse marrom que tem um fundo meio uva. Ele é da paletinha de 28 cores da Belle Angel. Eu vou tentar deixar a paletinha aí. Eu usei praticamente só essa paleta. Aí eu já troco o pincel e venho com um vinho que fica do ladinho desse marrom. Esfumando as bordinhas do marrom, pra não tirar a pigmentação. Eu fiz uma maquiagem bem na diagonalzinha, esfumadinha pra diagonal, em formato C. Consegui fazer, consegui, amiga, fazer essa façanha. Vocês podem ver aí, faço a mesma coisa do outro lado. Vou fazer no formatinho C pra deixar o linho dela bem aberto. E vou dando essa esfumadinha nas bordas. Aí volto com um pouquinho do marrom. Primeiro que a gente usou, que é o marrom meio uvinho, bem escuro. E misturadinho com preto. Aí com a paletinha da Ruby Rose, a nude, a nude, não, na soft. Vou tentar deixar também a fotinha aí pra vocês. Eu coloco essas duas cores de sombra, que é um rosinha mais claro. E um mais corzinho de uva, assim, bem citilante. Vou aplicando com o dedo, que eu acho que esse tipo de sombra fica melhor com o dedo. Aí eu venho com a colinha de glitter e vou dando batidinhas pra poder colar o glitter. Já que o olho dela, quando ela abre, marca muito a pálpebra. Ela tem a pálpebrazinha caída. Então entra muito o glitter na pálpebra e acaba saindo. Então eu preferi usar esse tipo de, essa técnica com a cola. Porque eu sei que vai ser bem resistente do que usar só o fixador de glitter, só a colinha pra glitter. Acho que a cola de cílios, ela pega mais. Aí venho com a paletinha da SP Colors, um tonzinho de amanteigado. Coloco ali embaixo da sobrancelha. Nem apareceu porque eu botei a sombra até em cima. Venho com o delineador da Ruby Rose. Esse delineador líquido que tem a ponta bem fininha. Faço um esfumado meio que infinito, porque eu quero puxar esse olho bem esgateado pra diagonal. E no cantinho externo eu dou uma esfumadinha com preto, também misturado com o marronzinho. O primeiro marrom inicial da paleta da Belle Angel. Aí faço a mesma coisa do outro lado, né? Porque eu sou uma garota muito esperta. E já venho com a cola de cílios, diretamente na raizinha dos cílios. Eu tô fazendo isso porque pra mim isso é mais prático. E eu acho que a cola fica mais bem, os cílios coladinhos bem, bem rente à raiz. É, amiga, pode arrancar um pouquinho dos seus cílios polio. Mas a gente não faz isso sempre, né? Só pra fazer essa make junina. Aí eu venho limpando a pele com o tônico da Ruby Rose. Também da linha Proteção Urbana. Aquele tônicozinho verde da Ruby, que eu amo de paixão. Aí venho com o selo também da mesma linha Proteção Urbana da Ruby Rose. Pra ter essa hidratação, a pele dela é oleosa. É mista, na verdade. Tem o centro bem oleoso e as laterais bem ressecadas. Então eu achei que esse primer seria ideal pra o tipo de pele dela. Me desculpa pela posição da cabeça dela. Não sei porque ela tava levantando o rosto. Aí eu já venho com o primer pra tapar os poros da Nina Secreta. Esse aí é o Hydra Blur. Eu gosto muito. Ela tem os poros bem abertos nessa região da maçã. Como ela tem melasma, gente, ela tem muito melasma. Vamos ver se eu deixo uma foto aí pra vocês puderem ver as manchinhas. Aí eu peguei esse corretivo, que é um salmãozinho da Ruby Rose. Concentrei justamente onde ela tem manchinhas. Na maçã e no bigode. Aí depois eu venho com a esponjinha e vou dando batidinhas só nas bordinhas do corretivo. Pra não tirar a cobertura desse corretivo que eu vi quando comecei a bater. Ele foi tirando a cobertura do melasma. Aí eu vim com a base da Ruby Rose. E essa base da Ruby Rose, eu acho que é a 16. Aí 16 é aquela ainda bem antiga, aquele oncinho de zebrinha. Eu fiz uma misturinha com a base Super State da Maybelline que eu tenho. Pra poder chegar no tom dela. Porque o tom dela é clara e é morena. Mas no tempo eu não sei explicar. Aí pra fazer o ponto de iluminação, eu vim com essa paletinha da Ruby Rose. Que eu amo, de paixão. Pra pele negra, gente. Essa paleta é maravilhosa. Desculpa, desculpa. Eu engasguei. Fui fazendo ponto de iluminação, como sempre. Fiz aí embaixo dos olhos. Pra corrigir também. Pra dar mais pigmentação. Pra dar mais cobertura. Por causa das manchinhas dela do melasma. Aí fiz a iluminaçãozinha do nariz. Fui dando batidinha. Gente, eu dei batidinha com bastante cuidado. Com a mão bem levinha. Pra não tirar o produto de baixo. Pra não tirar a cobertura. Porque eu tava com medo que aparecesse o melasma dela. E eu não queria que ele voltasse. Eu queria que ficasse uma pele bem coberta mesmo. E eu também não queria usar a camuflagem da Maquiei. Nessa região. Pra não ficar muito pesado. Porque ela já tem a pele madura, né? Ela é bem madura. Aí eu já vim fazendo contorno. Não gostei da tonalidade que ficou o contorno. Achei que ficou bem acinzentado. E olha que esse contorno é bem quente da Ruby Rose. Aí eu já fui dando batidinhas. Esfumando o contorno. Pra não deixar muito marcado. Já fui aplicando. E meio que dando uma esfumada. Aí limpo o pincel. Vou esfumando devagarzinho. Mexendo com a base. E eu sentei que ficou cinza. Aí eu não gostei do tom que ficou. O contorno. Eu já tinha maquiado ela da outra vez. Eu vi se eu deixo foto aqui. Ficou perfeito. Mas dessa vez isso não ficou legal. Aí eu vou selando. Pra ficar mais quente, né? Eu peguei esse tom de contorno da... Que na verdade é um pó. O pó 70 da Bruna Tavares. Que ele tem esse tom mais quente. Aí eu dei uma leve consertadazinha. Como eu disse a vocês. Eu tenho dificuldade ainda de acertar o tom pra pele negra. Porque não é uma coisa que tá na minha rotina. Então assim, eu tô aprendendo ainda. Então me perdoe. Desculpa aí as meninas que tem a pele morena. Porque eu tô aprendendo, né amiga? Desculpa, desculpa. De blush, eu venho com esse blush aí mais vinho. Da paletinha da Ruby Rose. Esse blush, gente... Eu fui uma descoberta. Que eu descobri através da Tainara. Eu já tinha essa paletinha. Só que eu não dava valor a ela. E a Tainara me ensinou a usar. Olha que blush lindo pra pele negra. E de iluminador, eu venho com essa paleta Strong da... Da City Girls. Não, da Speckology. Desculpa, gente. Eu fiz essa misturinha. E aplico... Essa paleta pra mim é perfeita. Pra pele morena a negra. Olha que lindo e iluminado. Olha como ficou lindo o olho. Eu fiquei... Ai, eu fiquei muito apaixonada por essa make. Vocês vão ver no final, viu? Deitar a mudança. Aí veio com o Paul Bright da Ruby Rose. Essa é a cor 1. Um pra vocês é cor 1. Mas ele é tão amarelo, tão amarelo que eu consigo fazer o baking e dar essa iluminação embaixo da sobrancelha. Eita, da sobrancelha. Racha bem doida. Embaixo dos olhos e nessa região da mandíbula. Pra quem tem a pele morena... Gente, desculpa. Eu não sei como falar assim. Negra, morena, escura. Eu não sei. O tom de pele dela. Aí eu venho removendo todo o pozinho debaixo dos olhos. E do rosto. Eu não selo mais porque todas as partes já estão seladas. Já selei o contorno, já selei o iluminador e o blush. Aí na região dos olhos, como eu selei aí com pó, eu voltei com corretivo pra fixar ainda a sombra. E fiz a mesma coisa que eu fiz na parte superior. Eu peguei o marrom mais escuro, depois encontrou mais vinho. E depois usei a sombra mais cintilante na parte mais interna dos olhos. Assim, mais pra o cantinho. Porque eu queria fazer isso, gente. Eu queria. Mas eu senti a necessidade de um pontinho mais iluminado. Aí vim com o iluminador, né, da mesma paletinha, da SP Colos. E fui dando um pontinho de luz aí no cantinho lacrimal. Tomando cuidado pra eu colocar dentro do olho dela, né, Diz? Aí vim, passei máscara de cílios. E no cílio superior e inferior. Pra unir. Eu quero pedir mais uma vez desculpa que vocês não estão vendo a maquiagem. Porque ela tava levantando muito o rosto. Não sei porquê, mas ela tava levantando. Aí vim com o iluminador, o iluminador não, o delineador branquinho. Coloco, gente, os cílios inferiores pra dar uma aberturinha no olho. E retoco o delineador, como eu disse, a pálpebra dela. A pálpebra dela é caidinha e fica marcando. Aí vocês podem ver, gente. Eu vou fazer uma mega surpresa. Olha que tchan-tchan-nã. A mudança radical. E aí foi a finalização da make com o penteado. E se vocês deixarem bastante like, comentar, mostra o vídeo desse penteado e esse arranjo. Volto aqui pra trazer pra vocês, beleza?